Epa, dá pra abrir uma janela aí. Está aqui o cheiro a cocó, vocês ainda têm a fraludão, não? Calma, calma. O cheiro a bosta, meu. Sejam todos muito bem-vindos, hoje estou muito bem-disposto, mas há qualquer coisa aqui que não está certo. Diz-me uma coisa, vocês tinham apostado uma merda qualquer, mas já não... É isso, há qualquer coisa aqui que não está certo, porque o nosso colega aqui da frente... Eu já tinha mandado fazer uma camisola. Não digas, porque vocês vão apostar mais vezes, não? Não, não, não. Eu vou assistindo. Esta já morreu. Não, não, não morreu, não. Já já morreu. Morreu. Acho que se for para atravessar, a apertar a mão, às vezes. Vais voltar, não. Mas tem mata-mata, não. Estás a brincar comigo? Eu realmente, o jogo negativo certo ao jogo. Forro. É verdade, é verdade, é verdade. É um problema. Olha, podemos falar do Estoril então e do Casabi? Foi a primeira jornada. Não, não podemos. Não podemos. Sabes-te. Não podemos começar sem pelo menos colocar isto como deve ser. É melhor, não é? É melhor ser eu a colocar. Mas como é que tu ontem... Eu vou colocar, peraí. Como é que tu tiveste... Não faças isso, meu. Ai, Jesus. Não. Eu não vou conseguir falar com este gajo à mesa com essa merda na cabeça, meu. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Não faças isso, rapaz. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu não vou levar a sério hoje com o que ele diga, meu. Tu não sabes... É... Epá, acho que isto é para 12 anos, meu. Eu não vou falar com este gajo. Eu não vou olhar para ele, meu. Hoje eu olho para ti, Guilherme. Epá. Não, esta merda é... Não, esquece. Tu não fazes... Mas o que é que tu atravessaste nesta merda, meu? Bruno Miguel, meu. É, é. Eu não vou falar contigo hoje, meu. Hoje eu até trouxe. Hoje eu até trouxe assim de verde. Eu não vou falar contigo, Guilherme, eu só olho para ti hoje. Tu estás tão lixado. Ai, Jesus. Eu não olho para ti. Tu estás tão lixado. Eu não vou olhar para este gajo, meu. Espera, espera, espera. Foda, amigo, senão... Espera aí, meu. Epá, não pode ser. Aí, é lindo, meu. Ai, caras, muito bons. Fez uma matrafonte. Muito bom. Epá, ninguém merece isto. Eu não vou falar com ele. Não, mas isto era só pôr e tirar, não é? Não, não. Quanto tempo é que eu ia estar com a camisola, olhando os cabelos, cantei os cabelos... Exato, que é para não ficar... Exato, exato. Exato. Cuidado com essa história. Vamos lá despachar isto, que eu não quero olhar para o rapaz. Um homem pode ter cabelo comprido, pintado verde. Portanto, cuidado com os comentários, que eu não quero que venham para aqui gás que caem de paraquedas e dizem que somos isto e aquilo. Tu tens a noção. Apoia. Bruno. Apoia. Olha, tu não sabes onde é que tu meteste. Não, vamos lá ver uma coisa. Tu não sabes onde te meteste. Vamos lá ver uma coisa. Deus te ajude, Guilherme. É o programa todo? É o programa todo o quê? É o programa todo com o... Nós tínhamos falado que era só o início. Ah, faz só o início. Faz só o início agora, quando eu perder também é só no início. Não, não. Para mim é a maiorinha, pelo menos. Não. Eu faço isto até ao final. Ui! Não acredito. Eu faço isto até ao final. Mas quando tem umas sérios, o homem não pode estar com aquilo, se não mexe na sua dignidade toda. Só de pensar o que eu te vou fazer a ti, vai ser até ao final. Ou mesmo. Agora não quero é TikToks com esta merda. Que ideia. Não é um TikTok, é logo um corte para o YouTube. Forra, Anny. Bem, como é que vocês estão todos? Não, já. Não, não, não. Quando disseste, fazias o programa. Tem que ser maiorinha, pelo menos. Pelo menos um bocadinho a falar a sério. Como é que estou a falar a sério? Alguém me leva a sério. Ah, mas tens de tentar. Tens de tentar. Esta é uma semana muito tensa, porque começou com uma Champions League, isso, que teve muito para dizer. Nós estávamos aqui a pensar bem. Se a gente vai fazer programa sobre a Champions League, o Bruno vai dizer exatamente o mesmo que disse a semana passada. Vocês mudaram-me uma fralda ou não? Não, não. Ah, tem um cheiro a cocó que não se pode, meu. Não, percebo porque é que estás a dizer isso. Tu ontem cagaste todo, meu. Gaba-te a cor. Gaba-te a cor. O Benfica ganhou exatamente vermelho. Muito bem. As pessoas ganham. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Olha, eu não vou olhar para o nosso colega. Não sei se é essa opção. Podes, podes. Sim. Nunca esteve tão bonito. Bem. Tudo bem. Olha, parabéns. Parabéns a todos os benfiquistas. Acho que foi um grande jogo. Mas queres já falar desse jogo? Não, não, não. Por mim falamos já. Não, porque senão vai fazer o programa todo. E eu não queria. Não vai nada. Há muita coisa para se falar. Ok, ok. Já posso tirar, não é? Não, não, não. Continuas. Continuas. Deixe-te dizer, pelo menos um comentário tem que ficar registado com isso. Não, não. Sim, pelo menos alguma coisa. E ouve, tens de fazer um comentário daqueles que tu gostas de mesmo a... Não, não. Olha que não te fica mal, meu. Por acaso, não. Eu estou a gostar. Realça-te os olhos. E realça-te as bochechas. É, não é? É, sim. Olha, quando ultimamente tu pensaste, Guilherme, diz-me lá. Então, olha, basicamente o que eu queria aqui começar é... Bruno, Bruno, só quero um comentáriozinho. Vamos começar lá fora, para fazer ao contrário. O Palmeiras voltou ao primeiro lugar, numa semana em que se dizia... Palmeiras de verde. De verde, numa semana em que se dizia em que ele estava farto daquilo. Não sei. Agora, explica-me tu o que é que tens a dizer do Brasileirão que está completamente ao rubro. Fala só um bocadinho sério disso. Eu falava, se não tivesse estes cabelos todos a distrair-me. Porra. Queres começar pelo Brasileirão? Quero começar pelo Brasileirão. De forma séria, não é? De forma séria. Claro. Claro, íntegra. Digna. Até, olha... É que neste momento é impossível saber quem é o favorito, não é? Eu diria que o Palmeiras provavelmente é o mais... Continua a ser o mais forte de unidade, não é? Ah, sim. O Botafogo empatou com o Red Bull. Olha, não queres falar de Pofo Menino? Não queres falar de Pofo Menino? Mais uma vez, o Botafogo é... A Claudicar. A Claudicar. Mas não perdeu-a desta vez. E foi com o rival, não é? Foi com o rival direto. Contra o Red Bull. Bralhantino. Estou interessado a ouvir-te. Então, queres saber o quê? Diz lá o Palmeiras. Faltam quatro jornadas. Faltam quatro jornadas, não me engano. Faltam quatro jornadas. Eu quero pensar no seguinte. Vamos lá ver uma coisa. O Botafogo, há um mês, tinha Brunelage, ou se calhar estava a despedi-lo, mas tinha sete pontos de avanço. Sete? Ou chegou até mais? Tinha sete. Sete pontos de avanço. Chegou a ter mais. Neste momento. Chegou a ter mais pontos. Acho que dez ou não. Neste momento, com o Brunelage, depois o Brunelage sai dez pontos. Chegou a ter dez pontos. Estão-nos a dizer ali do crowd. Já temos aqui assistência. Neste momento, o Palmeiras está à frente com dois pontos de avanço. Portanto. Com mais um jogo. Com mais um jogo. Ou seja, eles têm mais um jogo que o próprio Botafogo. O próprio Botafogo, se ganhar, ultrapassa. Mas estamos a falar de uma cambalhota enorme nos últimos tempos. Sim. Queres-me saber a tua opinião? Não, mas sério. Quando te risa para o que cai bem. Agora, quando falas a séria, que é o cara a sério. Olha, mas faz só assim. Não, o Palmeiras... Para mim, neste momento, o Palmeiras é o princípio. Não, deixa o rapaz falar. Porra, pá. Fala, fala, fala. É quando tu perdes a aposta... Houve-me mesmo que eu bote nisso. Que é, quanto mais tempo também tiveres, mais tempo ele depois vai estar. É, aguenta. Queres que eu te diga ok? Já não sei qual é que foi a pergunta. Como é que de repente se dá esta cambalhota de uma equipa que tinha 10 pontos de avanço, que agora está em segundo, e há mais 2 ou 3 atrás, com um ponto de atraso para o Botafogo. O Grêmio, o Flamengo e o Bragantino. Exatamente. Há 5 equipas que estão realmente capazes de ser de candidato. Lá no Brasil diz-se que ao Botafogo tudo acontece. Para o bom e para o mau. Já. E pelos vistos jurifica-se. E isso está a ser já a acontecer. Olha, e houve uma coisa também engraçada, que este anteontem, que foi o Abel, numa conferência de imprensa, foi numa conferência de imprensa, disse que estava farto de estar no Brasil, e estava farto daquele ambiente e aquelas coisas todas. É uma coincidência, tendo em conta que se fala muito dele cá em Portugal, não é? Tiago, foi quanto tempo? É só para não me confundir. Mas comete em cima da mesa, pelo menos, pá. 9 minutos com isso, portanto, eu não me esqueço. 15 minutos, pronto. Eu não me esqueço. Vamos arredondar. A Abel ficou mais solta. Olha, o que é que tu achas destas declarações do Abel? Achas que são inocentes? Eu acho que ele está mesmo farto. Não, farto está de certeza. Mas nunca teve uma declaração destas, ele está farto há muito tempo. Sim. Mas eu acho que ele agora está mesmo naquela... Achas, ou foi só mesmo para deixar aqui... Porque o campeonato termina... Aqui é um mês? Aqui é um mês, um mês e tal. Termina o campeonato, depois é o Mundial de Clubes. Eu não sei se ele já estava a ver. Não sei se ele já estava a ver o Chaimita a ir e já estava ali. E queria voltar a casa. Ele não me daste a fralda, bom tempo não. Diz-lhe a verdade. É que deixa de estar, já lá vamos. Já falamos desse jogo. Eu, sobre o Abel, aquilo que eu tenho a dizer é que eu acho que está-se a preparar precisamente para, se for campeão melhor ainda, mas mesmo que não seja, para sair e voltar a Portugal. Vamos ver que equipa é que pode agarrar. Porque há aqui muitas coisas que estão em cima da mesa, nomeadamente. Se o Sporting não for campeão e o Ruben cumprir com aquilo que diz, o Sporting vai precisar de um treinador. E o Abel era mais um que encaixava com nenhuma luva ali. O Porto, se não for campeão, e vai haver eleições também agora, daqui a uns tempos, também não sei. Não é um treinador que se encaixa. Também não sei. Também era um treinador que se encaixava no Porto. Há um desfazamento de timings, porque o campeonato brasileiro termina agora. E ele vai precisar... O nosso termina em maio. Sim, ele vai querer descansar, de certeza, absolutamente pronto. Eu não estou a vê-lo, mesmo que o Benfica refinde isso com o Schmidt, eu não acredito que ele viesse lá. Ele próprio não teria grande interesse, acho eu. Eu também acho que não. Eu acho que... Um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Não, não, eu acho que ele teria interesse. Eu acho que ele teria interesse. Eu sei que ele é um apaixonado pelo nosso campeonato, pela nossa liga. Tem muita vontade de ser campeão cá. Mas acho que vai ser o clube que tiver disponível dos três grandes naquele momento, ele vai dizer que está presente. Também não o vejo a ter marcado na... Numa Premier ou num campeonato assim mais aliciante, quer dizer, é mais complicado vindo do Brasil ter esse caminho, mas... Capacidade e competência eu acho que ele tem. Sim. Para ir para qualquer um desses campeonatos. Eu acho que... Como estás a dizer, do Brasil diretamente para lá, já acho mais difícil. Seria inédito. Seria se calhar para o... Qual é o clube do Texter? Cristóbal. Sim, sim. Conhece-o dali... Ou ir para uma... Para o... Ou entrar lá já era... Ir para onde? O Overhampton. O Overhampton. Também é um clube que tem mais ou menos as portas abertas. Mais ou menos. Totalmente. Portugueses. Sim, sim. Eu vejo com... Vejo o cansado de lá estar. Vejo o cansado de lá estar e realmente se for campeão... Já ganharam dois títulos este ano. São eliminados da meia-final da Copa de Libertadores. E se ganharam o campeonato. Isso é um campeonato brutal. É. Contra uma equipa com 15 pontos de avanço. É. Chegaram a estar a 15 pontos. 15. Se seguir Portugal era impensável, não era? Com 15 pontos. Entretanto, já na Europa e a Espanha, o Girona continua em primar. Portanto, continua ali a aguentar-se a surpresa. Tu viste o golo do Grimaldo outra vez? Vi. Vi. Não choras pelo Grimaldo? Epá, não. É o que é. Eu queria que eu fizesse. Não, porque não queres dar o braço a torcer. Porque quando dizia que o Grimaldo que era para ficar, vocês... Ah! Era para ficar, mas nasquelas condições já estamos fartos de falar. Da caixa de Pandora que abriu, etc. Ia ficar, não interessa. Pagavas isso. E depois tinhas de pagar ao Rafa, tinhas de pagar as outras coisas. Se quisesse, e se o Rafa merecesse, ficava. Só pagavas, eu acho que merecesse, hein? Ah, pois. Não é. Mas não sei. Consegues compreender que abrias essa caixa de Pandora e que podia ser... A verdade é que eu tenho que apenas ver um Grimaldo no Benfica atual. Não, porque o Benfica atual... Não seria diferente. Claro. Não estaria assim. Também é diferente. Isso é a minha convicção. Está a jogar muito e no Leverkusen está a voar lá no campeonato. Já. Está a voar. O Xavi Alonso também não fica ali muito tempo. Ou não? Não, o Xavi Alonso também apresenta ali um futebol espetacular. Se ir ao Ancelotti e para ir para o Real Madrid. Nesse campeonato temos o Leverkusen em primeira, com 31 pontos, o Bayern Múnich 29. O mesmo se passa ali em Itália com 31 pontos. Ou seja, as coisas começam aqui a equilibrar. Nós há um tempo fizemos este exercício, havia aqui Tottenham em primeira, etc. Tudo aqui à volta. O Sporting estava em primeira e já não está. Isto começa a ganhar aqui contornos. Começa a estabilizar-te. Começa a estabilizar, exatamente. Tenho calma, não cantes de galma. Não. Não canto nada de galma. Por cá. E ali em inglês, João. Então, tivestes um City, um Chelsea City e tu estás a esquecer. 4 a 4. Não, não estou a esquecer. Até porque foi um jogo que eu acompanhei, sabendo que logo a seguir íamos ter derby em Portugal. Portanto, ia perceber perfeitamente, ver um jogo deste e depois passar para um jogo do nosso campeonato. Tens que fazer sempre ali um esforço para procurar não exigir a mesma coisa. E o Alan disse, foi a primeira vez que marcou com este mate. É. Foi a primeira vez que marcou com este time. É, ele disse isso. Mas temos então um City fruto deste empate com 28 pontos e logo a seguir 27, Liverpool e Arsenal. Portanto, o Liverpool parece que encarrilou. Diogo Jota voltou a marcar e parece que estamos com um campeonato muito intenso. O Tottenham um bocadinho mais abaixo, 26, voltou a escorregar com o Overhampton. Mas portanto, estamos a falar aqui de campeonatos que começam, nesta fase, começamos a chegar a Dezembro e as coisas já se começam a tornar aqui bastante, para muitos deles, incompreensíveis. A gente não sabe aí o que é que vai acontecer. Sim, o Girona, por exemplo, é caso disso. Sim. A questão de tempo a ser. Estão disputados praticamente um terço de cada campeonato. Portanto, ainda falta muita coisa. Do nosso, o que é que vocês têm a destacar, tirando os jogos do Porto e os jogos do Benfica Sporting? Começar com o primeiro jogo que está aí. 4-0. 4-0. O Estoril, grande exibição. É. Eu vi o resumo depois, achei que foram... Começa... É engraçado, nós depois começamos a ver estas equipas que começam a ficar melhor. Pá, aí os jogadores libertam-se, começam a... A qualidade toda deles a vir ao de cima. Estou a dar continuidade àquilo que têm feito, ou pelo menos àquilo que fizeram na jornada anterior. Jogadores com muita qualidade. Tu foste ao estádio. O que é que achaste? Bem, já tínhamos falado aqui que o Estoril, o que estava a acontecer é que era anormal para o plantel que tem, não é? Para a equipa que tem. E os jogadores que são diferenciados. Muitos. Não é um nem dois, são vários. E pá, desde logo, segunda jornada consecutiva, o Rodrigo Gomes, o melhor jogador em campo, o Dragão e agora, outra vez. Depois tem, já vos tinha falado, o Guitane, é um jogador que eu vejo num Braga, por exemplo, já para não falar num grande, mas num Braga pelo menos para ser figura. O Guitane já está aqui, já está em Portugal já há algum tempo. Sim, já estava, sim. Mas está a atingir a maturidade, provavelmente, é pá. E faz, no Dragão, faz umas jogadas de Maradona, Messi, vá. E agora, outra vez, faz um golo fabuloso contra o Casapia. Pronto, depois aos outros jogadores que já falámos aqui. Portanto, acho que o Estoril está em carrilar dentro daquilo que era o normal para uma equipa com os jogadores que eles têm. Aqui, a situação que eu destacaria hoje era mais o Casapia, não é? Até pelas consequências que já tiveram do Filipe Martins ter pedido, portanto, para rescindir o contrato. Ele tinha até o final da época, se não me engano, o contrato. O que é que se pode dizer? É sempre uma pena, não é? Porque é um bom treinador, tem feito bons trabalhos. Mas, acima de tudo, acho que aqui é de realçar o caráter dele. Mais uma vez, porque sentiu que já estava a mais e, portanto, não quis ser parte do problema e achou que podia ser a solução sair e pediu para sair. Epá, isso não é qualquer um que faz isso, não é? Eu arrisco-me a dizer que é mais um que fica à espreita para as circutadas que vão acontecer na nossa liga. Portanto, ele está ali, está à espreita, ele pode agarrar qualquer clube, até só o que eu estou a dizer, qualquer clube da nossa liga. Sim, sim. Qualquer. Aqui, o aeroporto. O Sporting, aqui, o aeroporto. Estou a incluir todos os clubes em Portugal, ele pode equacionar lá chegar. Eu tenho a certeza que ele acredita nisso. Eu acho que já disse, e nós, eu também acredito nisso. O que eu acho, e já acho que já falei aqui alguma vez, ele, a única limitação que eu lhe vejo, e é uma limitação que não é técnica nem tática, é numa componente que quer sequer a quer não é muito importante em praticamente todas as áreas e nesta em especial, que é, ele tem pouco marketing pessoal, não é uma pessoa muito… Eu percebo o que tu estás a dizer. E isso, sabes bem que isso pesa. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas existe aquele ditado que menos é mais. E eu acho que o Filipe está a aparecer nas cogitações das pessoas e… Pelo trabalho. Exatamente por causa disso. Ou seja, as poucas vezes que ele aparece é sempre muito assertivo. É sempre muito coerente. Sim, mas eu nem digo que ele vai aparecer muitas vezes. Ou seja, essas poucas vezes que aparecem, essas poucas aparições, acaba por dar uma magnitude ao marketing dele. Toda a gente se lembra da conferência da imprensa e da flash interview, pós-jogo do Sporting, em que foram claramente penalizados com o resultado. E isto toda a gente, toda a gente falou e elogiou a sua maneira de estar. Portanto, eu acho que existem treinadores que sim, que fomentam esse marketing pessoal. Eu… Ele tem tanta capacidade, tem tanta competência e a forma genuína como ele trabalha e a comunicação dele como flui, poderia sim ter, mas não acho que seja um elemento fundamental para… Eu vou dizer mais. Eu acho que é importante a história do marketing pessoal hoje em dia, mas tu olhas para o Álvaro Pacheco e a primeira memória que tu tiveste, ou aquilo que tu podes dizer, é o gajo da Boina, o treinador da Boina. Falas no Filipe Martins, só te podes lembrar automaticamente do clube, Casa Pia, e dizes, pá, trabalho interessante que ele fez neste clube. Ou seja, a questão do marketing é muito engraçado de se falar. Eu lembro que nós tivemos um treinador em Portugal que tinha uma pinta do Caraças e depois essa pinta num clube grande não serviu de nada, que era o Paulo Fonseca, que também gostava de estar sempre ali, todo arranjadinho, todo não sei o quê, e aquilo depois traduzias em… foi para o Porto e não justificou nada. E depois também chegaste a ter Jorge Jesus, que não se pode dizer que aquilo é marketing pessoal, mas que não sabe falar e que é para os jogos de fato treino. E não sei o quê, e continuava a ser o Jorge Jesus, já com a sua figura vincada. E depois lembravas destes e outros treinadores, sempre com alguma coisa de imagem para apontar, tu eras para o Filipe Martins e acho que a única coisa que tu te lembras é do trabalho que ele fez, não é? Não sei se me estou a fazer entender. As conferências de imprensa, as conferências de imprensa que ele fez, os flash interviews… Um corte que falta, um corte que falta. Foi sempre, foram sempre de uma lisura brutal. Sim, sim, brutal. Não há ninguém que não diga que é um tipo sério… E de agora contra o Benfica que lhe perguntaram, quando mudou os extremos, se foi para tirar a partir do Iuracek, que tinha entrado, que era um elemento mais… e ele saiu com uma classe… Disse que não ia comentar… Não vou comentar opções do meu colega que trabalha, era deselegante da minha parte… Claro, claro. E estamos a falar de um… Vejo muito na linha do Rubén Amorim. Claro. Gosto do… Gosto… Mas lá está… Mas o Rubén Amorim está num Sporting, tem outro mediatismo. Sim, mas o que eu te estou a dizer é… Como era? O que eu te estou a dizer é… Mas tocaste no ponto certo, estás a ver o Rubén, tem outro jogo de cintura, tem outra… E olha que eu não vejo, a nível de imprensa, vejo os dois bastante parecidos, mais inteligentes a abordar, sim. Eu acho que… Não têm erro, repara, o Rubén é o Rubén, o Rubén é muito mais novo. O Rubén já no caso, quando teve no caso a Pia, era igual. Sim, sim. Não tinha o mesmo impacto, obviamente, porque não estavam tanta atenção. Era igual em… Já tinha aquelas saídas que ficavam emblemáticas, já se comentava algumas coisas que ele dizia, depois quando ele saiu para o Braga, ele sai diretamente. Ele nem treinador era. Eu no ano que ele assume o caso a Pia, era eu o treinador do Real, e ele faz ali até à sétima, oitava jornada, depois há o problema do curso de treinador, não sei o quê, e acabou por sair. E nessa altura do caso a Pia, e eu acompanhava, porque era um adversário. Eu acho que ele tem uma vantagem, ele foi jogador do Benfica, acaba por ter outro peso. Tem outro mitetismo, ele tem outro mitetismo, pelo jogador que foi. Mas ele também, pelo que conquistou, logo assim que chegou. Claro, claro. Mas o Rubens foi um tipo que tem um bocadinho mais de jogo de cintura, se calhar também está mais confortável em frente às câmaras, porque foi um tipo que foi jogador e foi de um grande clube, e portanto está mais… Sim, eu não consigo ver por aí esse jogo de cintura e o conforto de frente às câmaras, não consigo estar a compará-los, no sentido de um estar muito mais à vontade do que o outro, porque as poucas vezes que o Filipe o teve de fazer, saiu-se sempre… Impecável. Nota 10. Sim, é um treinador. O que quer dizer é que é noutro registro. E o Rubén Amorim é exatamente a mesma coisa, eu quando comparo os dois um com o outro, não é que sejam iguais, nem… e comparar treinadores é sempre complicado, eu quando falo na comparação é precisamente na facilidade de comunicação que eles têm e não se esconderem atrás de nada, não se esconderem, portanto qualquer outro treinador, quando aconteceu aquilo que foi com o Sporting, aproveitava ali para cascar nos árbitros, nas condições, no quer que seja, ele foi porque vai jogar para Rio Maior, ele disse sempre, é a nossa realidade, não vale a pena estarmos aqui, temos é que trabalhar, ou seja, sempre aceitou e quando acontece alguma coisa de desconfortável com a equipa do Sporting, o Rubén Amorim é igual, também sai sempre mais ou menos bem da situação, sem arranjar muitos dramas, ainda ontem, acho que ontem a conferência de imprensa que ele faz, diz, eu acho que diz aquilo que se passou no jogo, é nesse sentido, e estou de acordo com o Guilherme, e não é por ter amizade pelo Filipe e gostar muito dele, é por conhecer o trabalho dele, e atenção, conhecer o trabalho dele, mas há 4 anos para aí, há 4 ou 5 anos, calhar, que não estou ao pé dele, portanto, e ele certamente evoluiu muito com estas experiências todas, a ida para o Feirense, nas condições que foi, numa primeira liga. Mas, Bruno, há aqui coisas que não podem estar bem explicadas, ou seja, lá um dia tínhamos essa oportunidade, se não me podem dizer ou fazer acreditar que há uma possibilidade de ele sentir que a solução é sair, quando nós estamos a falar de um clube que não está à meia da tabela como devia estar, tem 9 pontos, e eu estava aqui a olhar, porque era para não me enganar, está em 15º, tem 5 derrotas, o Gil Vicente tem 6 derrotas e está em 11º lugar, o que separa estas duas equipas é 1 ponto. Estamos com o primeiro terço do campeonato concluído. Mas eu acho que tenho uma resposta para isso. Esta saída não é para ser a solução, na minha opinião. Não, mas reparte, eu não sei o que é que está há 3 anos, está há 3 anos no Casapia, e se calhar já há um desgaste, já há muito… Eu não sei o que é que está a seguir. Percebes? Já não é uma situação… Percebo, 10 jogos, 11 jogos, 5 derrotas, não é bom, não é de todo bom, mas a verdade é que há um campeonato todo inteiro pela frente… Está perdido. Sim, existe um trabalho… O Farense, quando a gente fala do Farense, o Farense também tem 5 derrotas, só que depois só tem vitórias. Quer dizer, há empates que eu lembro de ver o Casapia, que não é… aquilo era injusto claramente, a equipa jogava mais à bola, tinha jogadores… Olha, com o Farense na primeira jornada, por exemplo, jogou muito mais com o Farense e o Farense, aquele resultado é enganador. Acho que há aqui coisas que… mas pronto, acho que perde muito o Casapia, e digo-vos já, não sei quem é que pode ir para lá, mas tenho aqui algum receio que consigam fazer a campanha que fizeram nos últimos anos, e não é porque já estavam mal ou não, porque não estavam mal. Não, estavam a fazer um campeonato pela realidade do Casapia. O ano passado é que foi acima daquilo que era a realidade do Casapia, exatamente. E mais na primeira volta, portanto, acho que há aqui coisas que… é uma saída que me surpreende, muito mais da que o Guimarães que aparece lá, ou o Turra que aparece lá e depois vai-se embora, aquilo não se percebeu bem o que é que esteve lá a fazer, acho que foi só um bocado de passagem, parece-me a mim, não sei, é um erro de cá, assim, não sei. Também disseste logo que ele não ia ficar muito tempo, havia ali qualquer coisa que fazia transparecer isso. esta saída não, esta saída, eu ontem estava em casa e por acaso a Marta lá de cima a gritar, ó Gui, ó Gui, o que aconteceu? Filipe Martins, e nós ficamos assim a olhar. E ficámos com… Mas porquê? Ficámos com uma resta de esperança, o nosso Benfica tem solução, afinal. Não, a Benfica tinha ganho, a Benfica já tinha ganho, não é? E a Benfica já tinha ganho quando não é santíssimo, nós ficámos a olhar. Ah, mas porquê, meu? Não faz sentido. Bem, não sei o que é que se passou, por acaso não falei com ele sobre isso, não sei o que é que se passou. Pá, acho que são… mas pronto, é o que é, perde o nosso campeonato. Mas isto é o futebol, o futebol é isso? Eu acho que ele vai voltar e volta em dezembro, claro. Antes de dezembro está a treinar um clube qualquer. Sim, sim, isso certamente, isso tenho a certeza, tenho a certeza absoluta, se não houver nenhum projeto que ele ache que é o indicado para ele, se calhar não, porque ele esteve a treinar 3 anos, pode-se dar ao luxo, eventualmente, dizer, epá, isto não é aquilo que eu preciso neste momento? Ah, sim, ele agora já pode escolher, já mais ou menos está num patamar em que pode escolher, não vai se agarrar a qualquer lugar. Não vai com aquela sede toda só porque vai treinar, não é? E ele é um projeto que ele acha que não é, certo? Já tem o EFA Pro, já tem tudo, portanto, ou aqui ou lá fora, já vai para qualquer lado e está bem acompanhado, por isso, isso eu não tenho dúvidas nenhumas e é como eu te digo, qualquer um dos 3 grandes ele se entrasse, era menino para deixar o cunho e para deixar o trabalho feito, não tenho dúvidas nenhumas, 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 nenhumas e podes-me chamar o que tu quiseres, o tempo dá-me razão. Eu disse isso, eu disse isso. Ou pode mudar ou pode não dar, no caso do Schmidt deu. Olha, um outro jogo que me surpreendeu, porque perdeste uma aposta, não é? Outro jogo que me surpreendeu foi o Moreirense e eu percebo agora e as minhas dificuldades Por não ter expressado bem quando eles são eliminados da taça de bola, a verdade é que o Moreirense está a jogar muito à bola. Sim, nem fez um grande jogo, mas é pá, mas aqui eu... Está a fazer um campeonato, está a fazer um campeonato que é... Não, por pelo. Eu, se há uma semana ou há duas semanas, chama-me a atenção, só se fala do Braga, atenção que o Guimarães está à frente, não sei, faz olhar para o Moreirense, está a 3 pontos do Braga, tem 20 pontos, está coladinho. Mas eu já tinha dito a equipe. E o Moreirense estava muito da forma como o Moreirense jogava. O Moreirense não tinha a equipa do Braga. Portanto, nem tem o estádio de Braga, nem tem as... Não podes pôr as coisas assim, o ano passado tiveste um Aroca, há dois anos tiveste um Famalicão, há sempre uma equipa que... É óbvio que o que eu estou a dizer é que perder perde-se muito tempo e nós não queremos que este seja um espaço para isso, para falar Benfica, Porto, Sporting e Braga. Sim. E tu tens, neste momento, neste momento, e o Braga, Braga, cuidado, 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 o Braga está a jogar muito, o Braga tem o plantel fantástico, e o Moreirense está a 3 pontos. Sim, muito fruto daqueles pontos iniciais que o Braga perdeu no início. Certo, mas ou seja, tu olhas para isto e percebes que afinal há golpes aqui a terem atenção. Sim. O Rui Borges está a fazer um grande trabalho. Pá, não conheço. Mas repara, o Moreirense é a equipa que ganhou a 2ª Liga o ano passado, não é? Sim, sim, são campeões. Por isso é que há alguma base. Não, mas por isso é que se calhar devia estar a lutar para não descer. Mas sobe de uma 2ª Liga para uma 1ª Liga, que é uma realidade diferente, ainda assim é uma realidade diferente. Mas estão completamente diferentes, há uma equipa que surpreende. Mas eu, mais do que o resultado, mais da posição na tabela, está bem, a posição diz muito daquilo que é a equipa, e principalmente no final da época, que é uma prova de regularidade, mas mais do que neste momento olhar para a tabela e ver o Moreirense em 5º lugar, e já o tinha dito aqui várias vezes, é ver o Moreirense jogar. O Moreirense joga futebol. Sabem o que tu não fazes em campos. Joga futebol. Aquele futebol coletivo, aquele futebol envolvente. Acompanharam o trabalho deste treinador antes, ou seja, quando ele estava no Mafra, Vila Franquense. Sabes tanto de bola. Está aqui, tem que confirmar. Nossa senhora. Claro, tem que confirmar. Tem sido uma carreira a pulso. Tem que confirmar. Não posso é depois dizer que vi tudo e que sei que foi um caraco do carácio. Tem feito uma carreira a pulso. Tem feito uma carreira a pulso e eu acho que sim, eu acho que eu não o conheço. Mas porquê é que dizes uma carreira a pulso, se ele é tão novo? Tu olhas para os clubes que tem passado, tem sido sempre clubes, tem sempre para subir, tem sempre subido o Mafra. Era que ele saiu um bocado de forma surpreendente, mas foi para, onde é que ele foi? Ele vai do, não, ele é Vila Franquense, Mafra e Moreirense. Oh, isso, exato. Ele sai de Vila Franquense e vai para o Mafra. Sim, exatamente. Foi assim um bocado de surpresa, mas sim, a verdade é que está a fazer um grande trabalho e, portanto, é a vir acompanhante. E tem um, também é daqueles, daquilo que eu me lembro, tem sempre um discurso engraçado no final, também ainda é novo, ainda vai crescer muito para depois pôr-se com as desculpas e tudo mais. Tu viste, vocês viram a expulsão do jogador do Moreirense no final, já depois do gol? Sim, sim. Quais que lhe toca. Entretanto, aquelas... Uma tesourada, Nossa Senhora. Só de lembrar, falando aqui no Rui Borges... Já viste outra vez, já viste? Sim, mas só para concluir a questão do Rui Borges, é isso que está aqui, que quando lhe perguntaram se ele estava surpreendido, e ele defende-se, como é óbvio, dizendo que não, mas que não se esquece de muita gente que diz que quando saiu o calendário, ao fim de três jornadas, eles estavam fora. Portanto, isto aqui vai explicaçando e dando ali alguma moralzinha. É de acompanhar, 42 anos, pá, não percebo. Olha, falas de pouco Martin, isto então, para mim, zero. Zero Martin pessoal, mas mesmo, só que depois a nível de qualidade, vamos ver, fica aqui registado. Isto agora é preciso terminar o campeonato, fazer terminar o campeonato na primeira metade da tabela. Eles vão jogar com o Enfica agora, a próxima jornada. Pois, para o ano, voltar, ficar com outro projeto. Eu acho que, eu acho que sim, a carreira faz... Tu lembras, se eles jogaram com o Sporting, fizeram um grande jogo contra o Sporting. Sim, joga bem, joga bem. É uma equipa que gosta de ter bola, não se mete à defesa, não... É uma equipa que dá gosto, dá gosto de ver o Moreira. Sim, e pá, eu confesso que apesar de tudo, não vou estar aqui com merdas, mas fiquei surpreendido com a vitória diante do Estrela. Não estava à espera. Mas pronto. Outro jogo que me surpreendeu, foi o Bovista. Parece que está em cada livre. Atenção, vou estar em cada livre. Eu sei qual é a compreensão, etc. Não, mas a maior verdade é que essa realidade aconteceu. O Farense está a fazer uma grande época. Viste do que é que o José Mota falou? Não. Que saiu um estudo que o Farense é a equipa, não sei se é do mundo, se é da Europa, não sei, que demora menos tempo para chegar à baliza adversária. Isto é, estatisticamente, que é a equipa que ganha a bola, logo feriram mais rápido de chegar lá à frente. O adversário. Pois. Parece a equipa mais rápida do mundo a chegar à baliza. É, não é? Tu viste o golo do Rafael Barbosa? Também. Houve grandes golos estes. Sim, houve uns golos. Grandes golos. Sim. Opa, sim, repara, o Boa Vista, o Anormal, foi o início da época que eu estava a fazer, ainda se mantendo em conta das dificuldades todas que têm. E é engraçado, tu olhas para aqui, olhas para o Farense, falámos do Casapi, falámos do Moreirense. Estás a falar de duas escolas de futebol diferentes. Uhum. Sim. Tens o José Mota, já uma escola mais antiga, e tens depois esta nova geração. E não é por isso ser escola antiga ou escola nova que tem que ser melhor ou não. Portanto, ali tu ou tens qualidade ou não tens qualidade. E às vezes reúnem-se as condições ideais para acontecer, e se calhar no ano a seguir. Isso é o fundamental. Com as mesmas coisas todas e tal, e aquilo depois já não pega da mesma forma. Isso é o fundamental, tanto é que tu tens, ele falou aqui do Paulo Fonseca, que chegou ao Porto e a coisa não funcionou. Claro. E depois andou lá por fora a fazer grandes trabalhos. Certo. Olha, sobre esta... Já que está, foi uma coisa impressionante. Sobre este... Preciso até se dar a guerra e a carreira, ele ficar ali um bocado de suspensa, não é? Saiu... Foram logo os entendidos todos, ver se o José Mota estava certo ou não. E não só está, como são o emblema que faz mais rápido o jogo direto, neste caso com uma pontuação de 100, e em 16º lugar há outro clube português, chamado Vizelo. Portanto, isso pode valer o que vale, porque depois logo a seguir atrás, está Manchester City e depois PSG. Mas é engraçado, é um dado engraçado. Vale o que vale, mas é engraçado. Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. O Rioave foi sacar um pontezinho a Barcelos. Uma defesa do outro mundo do guarda-rede do Rioave, do Jonathan. Sim. O Rioave está crescendo. Que defesa. Mas o nível de exibição vai crescendo, está aqui a conseguir pôr aqui um bocadinho a cabeça fora d'água. Uma defesa do outro mundo. Não lembro, não sei se vi. Jonathan, chama-se quem? Como é que se chama o guarda-rede do Rioave? Jonathan, qualquer coisa. Grande defesa. O Braga lá foi ganhar o Aroco. Jonathan Luís. Jonathan Luís. O estádio tinha mil e tal pessoas. Pensei que em Aroco, no final de dia, não é fácil estar a ver um jogo de futebol. Mas, pô, mil e tal. Quando é uma equipa como o Braga, é frustrante. E o Braga não faz. Já logo mais uma vez. Sim, mas eu... É confirmar-se a grande é o que ele está a fazer. Eu não achei o jogo extremamente bem conseguido por parte do Braga, mas também. Não vai ser sempre. Não vai ser sempre. E achei que, por acaso, achei o Aroco, não... Sei lá, surpreendendo-me. Não vi assim o Aroco tão mal. O Daniela Ramos está um bocado à rasca. Pois está. Parece-me que... Não sei se não é o próximo. Mas lá está. É aquelas coisas... Vais lá meter quem? Será que resolve? Mas se vezes a mal tu tens de mexer, não é? Pois, para ver se aquilo é banano. Eu acho que... Eu acho que... Estava aqui a lembrar-me. Estava a tentar aqui ver. Portanto, sim, o Ávore já lou. É o que faz o... Mas eu acho que... No caso do... Do Aroca. Tem seis pontos. Há uns tempos que estava lá com... Em último. O Estoril. Mas tu percebias que era um último classificado mentiroso. O Aroca, daquilo que tem sido o seu campeonato, não é que joga horrível. Não é nada disso. Mas começa a confirmar um bocado o último lugar. Começa a ser uma daquelas equipas que nós olhamos e... Percebemos que aquilo está frágil. Porque é estranho sempre imaginar um Aroca em último, mas não é tão estranho como imaginar um Estoril que teve em último. Portanto, a mim parece-me que Chaves e Aroca, neste momento, são os clubes mais... Realmente... O Chaves teve ali uma reação, mas... O Chaves teve ali uma reação, mas... Agora... Sim, desiludiu-me a grande... A coisa está outra vez... Está outra vez a... Achava que ia haver festa no castelo, pá. Fiquei mesmo a achar que aquilo ia dar festa, mas não deu. Francisco Conceição, meus amigos. Francisco Conceição, melhor em campo. Francisco Conceição, meus amigos. Eu estava a ver o jogo, e posso-vos dizer uma coisa. Nunca na vida acreditava que o Porto estava à volta. Bom, a primeira parte foi o Diogo Costa, foi... O Diogo Costa... Foi melhor, né? Safou, de longe. Safou a coisa. Epá, a verdade é que o Francisco Conceição... Tem alguns jogadores em subredimentos. O Staco não teve muito bem, o André Franco. Sim. Também não teve assim muito bem. Agora o Francisco Conceição e o Diogo Costa. Eu achava que o Miúdo ia ser sempre um eterno suplente para entrar para abonar o jogo e não sei o quê. Está espetacular. Tem umas características muito... Aquele golo... Aquele golo já diz muito dele, não é? Aquele golo é um grande golo. Aquilo é dele, não é? Nós, quando... Ele tem aquilo, quando ele consegue meter para dentro e estar... E faz o passo primeiro, não é? Sim. Faz o passo para o golo. Mas um bom jogo do Vitória. Um bom jogo dos jogadores. Está aqui a ver a equipa. Por exemplo, o Mangas faz um grande jogo. O Jota faz um grande jogo. O Tres Silva faz um grande jogo. O Jota faz um bom jogo. Parece... O Alvaro Pacheco diz, e é verdade, quando chegas ao final e o melhor em campo foi o Diogo Costa, espelha um bocado aquilo que foi o... A verdade é que o Porto ainda não conseguiu sair ali daquele ramo-ramo, não é? O Zaidu regressa e marca. Sim. O Zaidu estava a levar cada dura do Conceição, vocês viram? Sim. Estava a levar cada dura e de repente faz um golo. Toma lá. Olha, o Pepe mais uma vez antes da seleção lesiona-se. Também está a usar. Começa a ser um caso de estudo, não é? Achas que sim? Achas que é o Neymar da nossa seleção? Não, acho que não. Ele acha que... Já estou a perceber a mensagem. Ele acha que é de propósito para não ir a... Fica duas semanas de férias. Não, não acredito nisso. É só para criar aqui tensão. Acho que isto está tudo muito amigável. Não, não acredito nisso. Acredito nisso. Estão do Pepe. Não, eu estou a guardar energias para o último comentário. É já a seguir. Continua a achar que estás com a mesma fralda de ontem. Não estou, não estou, não estou. Mas queres que eu fale desse jogo? Vamos falar dele ou não? Vamos falar dele. Ah. Pode ser já de seguida. Eu acho que sim. Acho que podemos falar. Isso vai nos demorar pelo menos uma horinha. Não, mas para falar eu acho que... Vocês sabem que eu sou cardíaco, não é? Tenho aqui as minhas complicações. Este ontem também não morres tão depressa. Era isso que eu ia dizer. Portanto, se eu ontem sobrevivi àquilo, não há de ser isso que me leva daqui para sempre, com a Sardeda. Porque aquele jogo, a forma como aquilo acontece, como se dá aquela reviravolta, e mantém vivo. Começa pelo início, ok? Vamos lá para o Partes. O que é que vocês têm a dizer? Qual é a vossa interpretação da marcha atrás na decisão, em termos táticos, do treinador Roger Schmidt? Eu acho que ele quis enganar toda a gente. Ficou toda a gente a achar que íamos jogar com três centrais. Uau. Epá, Bruno. Me tosse. Estou-te a dar a minha opinião. Não, claro. Mas toda a gente disse que íamos voltar com três centrais e que o João Neves ia para a direita. Até começar o jogo. Até que o jogo comece. E tu percebes perfeitamente que aquilo não... Agora, tu me dizes aqui, isto tem efeitos práticos zero. Mas ok, ele entrou com aquela equipa... Ok. Mas tu achas que ele achava que o Ruben não tinha isso já... É provável. ...percavido? Não, o Ruben... É provável essa possibilidade. O Ruben disse na antevisão que o Benfica ia jogar com uma linha de quatro. Pronto. Mas imagina que ele se enganava. E ela aparece com três centrais. Mas imagina que ele se enganava. Tu achas que o Ruben já não tinha a equipa preparada para... Atenção. Se eles jogarem com uma linha de quatro, vamos fazer isto. Se eles jogarem com uma linha de três, há sempre os cenários... Claro. Trabalha sempre sobre os dois cenários. Trabalha de cinco, não. Há treinadores que não trabalham muito assim. Mas eu estou-te a dizer o que eu sei, que é... Acho que ele tentou a surpreender com a história dos três centrais, que deixariam de ser três centrais, de quando o jogo começa, ou assim que vai começar o jogo. Porque sabemos que o Alcone está à defesa direita e que o Morato está à defesa esquerda. O que sim me deu algum medo quando eu vejo o Morato à defesa esquerda. Paz-me-se, que no final eu virei e me disse... É o nosso melhor lateral esquerdo, foi o que tu disseste. É o nosso melhor lateral esquerdo. Olha, mas o que é que vocês acham? Qual é a vossa leitura em relação ao treinador? Ele ter... andava a jogar com três centrais à... Não, eu acho que ele percebeu claramente... Achas que já não é para voltar? Não, não, não. Isto começa... Eu claramente que... O jogo foi nesta semana, em que o Benfica é envergonhado. Ele joga contra os Chaves, com três centrais. Certo, certo, certo. Ganha o jogo, ganha o jogo, porque a qualidade do Benfica é superior à dos Chaves e acaba por ganhar o jogo. Ponto. Depois vai exatamente com o mesmo sistema e com a mesma estratégia para o jogo com a Real Sociedade. Certo. Correu... Correu um bocadinho mal. Correu mal. Aliás, eu até te vou dizer uma coisa. A coisa correu muito bem ao Benfica. Sim, podia ter sido um descalabro, ainda maior. Eu acho que a coisa correu muito bem ao Benfica. E ele agora com o Sporting percebeu claramente que os sistemas têm que ser trabalhados. E se há sistema que está trabalhado, esta versão do 4-4-2 com o 4-3-3, portanto ali o Rafa está lá mais junto, ou vem mais coisa, pronto, chamem-lhe o que quiserem. Mas, claramente, é um sistema que está mais interiorizado pelos jogadores e os jogadores sentem-se mais à vontade do que os três centrais. Compre as coisas têm que ser trabalhadas, não é? E não é... E a parte disso, epá, e de veres um jogador, como se comprovou agora mais uma vez, meteres um João Neves encostado à linha, epá, devia ser preso por uma coisa dessas. Mas eu acho que devíamos fazer aqui, uma vez que tocaste no João Neves, não podemos seguir esta conversa, sem fazer um parênteses do tamanho do Burj Khalifa, e não dizermos que o João Neves é indiscutivelmente o melhor jogador do campeonato, deste campeonato. Para mim é. E já tínhamos falado disso, nós falámos, nós não fizemos programa. Podemos, ok, podem agora vir dizer, ah, o Yoqueras e o não sei o quê, e não sei que mais. Posso-te dizer, epá, que como é que tu metes o melhor médio a jogar na liga encostado à linha, nós falámos disso. E o que o Benfica perdeu com isso. O ano passado correu bem. E o que o Benfica perdeu com isso. O ano passado, os melhores médios que o Benfica tinha disponíveis, meteu a lateral. Quis fazer exatamente, quis fazer exatamente o mesmo. E o que o Benfica perdeu com isso. Agora, entre jogar contra as centrais, ou adaptar lá um central, que até é pé esquerdo, porque já percebemos que o Iuracek pode dar, mas é lá para a distrital, ou lá para outro lado esquerdo. É o que eu estou a dizer, se ele colocou… E o Bernardo se está lesionado, ele tem que meter alguém. A mim choca menos ele ter entrado com o Morato ali, com a lateral esquerda, do que jogares com a linha 13 e meteres o Osnes de um lado e o João Neves do outro. Eu acho que devia ser considerado crime, meter o João Neves a lateral direito. Devia dar prisão. Devia dar prisão, pelo menos até ao final da época. Para ele não poder ir para lá mais. Mas acho que foi um… falando aqui do jogo, eu queria falar só aquilo que achei e depois dou-vos a bola. Mas é muito simples. Não, não vou embora, mas dou-vos a bola. É muito simples. Aquilo que eu senti é que realmente, uma vez mais, começando pelo início, o Benfica com muita personalidade nos primeiros minutos, o Benfica muito mais pressionante do que nos outros jogos, o Benfica a criar duas ou três oportunidades antes do Sporting começar a criar as dele também e até que há um lance no final que por acaso é o Edwards que vai e mete a bola de um lado e passa para o Morata e vai pescá-la do outro e depois mete a bola no Guioqueras com uma batata seca. Eu acho que quando toda a gente pensou que ele ia meter para dentro e chutar, ele chuta logo dali e o tiro cai direto na baliza. A partir desse momento, nós que estamos no estádio, olhamos para aquilo e pensamos, bem, é muito giro estar a fazer pressão alta, estar a jogar bem, mas quando do outro lado de repente mete-se a bola no touro que leva aquela porcaria para a frente e mete a bola dentro da baliza, calma lá que isto não vai ser assim tão simples para o nosso lado. Contudo, aquilo que os primeiros minutos nos disseram foi que nós estávamos diante de um Sporting que não era o Super Sporting, como a imprensa fez questão de dizer durante algum tempo, e que o Benfica não era o Benfica morto como nós andávamos a ver, não era como nos contavam, era como nós andávamos a ver. Aquilo que nós íamos vendo era um Benfica morto em campo. Houve finalmente pressão alta, houve finalmente uma atitude completamente diferente dos jogadores, e eu acho que a nível de, disse, de atitude de garra, completamente de acordo com aquilo que o Bruno disse por mensagem na altura, que era, estávamos a fazer a melhor primeira parte da época. Ponto. Isto vale o que vale. E não era a jogar extraordinariamente bem. Não, não, era a nível de exibição. Na atitude, na atitude. Aquilo que eu acho é que, e costumo de dizer isto muitas vezes, a partir do momento em que falta tudo o resto, é muito importante que haja atitude, garra, crença, porque isso pode fazer toda a diferença. Foi isso que fez a total diferença no jogo de ontem para o lado do Benfica. Entramos na segunda parte, o Benfica endervou-me, estava com, logo a seguir, aos 50, aos 55 minutos o Gonçalo Inácio expulso, eu fiquei 10 minutos, acho que era 4, porque eu já só via, eu já só via o Benfica, completamente, parecia que estava resignado com aquilo, não conseguia chegar lá, depois entra o Cabral e o Tengstead e eu devo-vos dizer, entrou e eu devo-vos dizer que foi um bocado triste, quando vejo que o Cabral tem que ser tão a entrar e o estádio fica todo a assobiar, eu percebo que não queriam que tirasse o Florentino, etc, e os adeptos têm que se manifestar, mas daquele momento em que estamos a perder, eu acho que o papel, o nosso papel deve ser motivar aqueles que estão a entrar para meter a bola lá dentro. Eu também não faria aquelas substituições, eu também fiquei chateado quando vi aquelas substituições, mas na verdade o que eu fiquei a torcer a seguir foi que o Cabral ou o Tengstead fizesse os dois golos e nós dessemos a volta. E toda a gente o pode fazer assim, mas naquele momento daqueles assobius acho que podiam destabilizar ainda mais a equipa do Benfica, ganham milhões e isto e aquilo, tudo bem, mas isto aqui também joga. Claro, sim, seres humanos. Claro. Desapontou-me a falta de pressão do João Mário, ou seja, foi um jogador que às tantas estava completamente arrastado, o mesmo se pode dizer da primeira parte do Di Mário é que foi completamente fora dela, mas entrou um Di Mário que está fora dela e um Di Mário que está fora dela, a verdade é que dá-se quatro momentos, o Di Mário se calhar não consegue fazer nenhum, dá-se quatro momentos, o Di Mário faz três. A verdade é esta. Está nos dois golos? A verdade é essa. Portanto, acho que foi um suporting, neste caso também, que tem que estar perfeitamente orgulhoso. Eu não digo isto com ironia ou com o que é que seja, ou com um sorriso na cara. Acho que há uma exibição de uma segunda parte com menos um, tremendamente eficaz do suporting, aquilo que eu vi, eu vejo futebol como adepto, não vejo de lado técnico, recolhem as linhas, ficam com aquela defesa bastante mais recuada, mas em contra-ataque, nós percebíamos, cada vez que eles vierem para o contra-ataque nós estamos lixados, porque de repente metem no... Mas o Guioqueras às tantas também, fruto deste recuar, ficou ali um bocadinho sozinho e não pôde fazer muito mais. Na minha opinião, venceu a garra do Benfica, a crença, a sorte, muita sorte, caiu do céu completamente. Estamos a falar que o Benfica aos 90 minutos... Acho que o impacto era mais justo. Estamos a falar que o Benfica aos 90 minutos estava a seis pontos da liderança, aos 90. Seis minutos depois, tem igualdade pontual. Portanto, isto diz muito daquilo que pode ser o futebol e daquilo que é a sorte. Acho que o Roger Schmidt, mais uma vez, mexeu tremendamente mal na partida, mas foi uma exibição terrível vinda do banco. Nós percebíamos que o Guedes tinha que entrar para mexer com aquilo, que o Tiago Oveia tinha que entrar para mexer com aquilo, e o Guedes entrou aos 85 e a verdade é que começam a sair o primeiro e o segundo olé, lá de cima. O Trincão faz uma jogada, olé, 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 e logo a seguir o Benfica vai lá à frente e consegue marcar dois golos esquerdo um do céu. Acho que é um resultado enganador para aquilo que foi o jogo. O Sporting com menos um fez o que pôde, ficou 2-1, o empate seria o mais justo, na minha opinião, pelo que o Benfica fez na segunda parte e pelo que o Sporting estava a fazer na primeira parte e pelo que o Sporting estava a fazer na segunda parte. Achas que o... e nós já criticámos aqui na altura o Sérgio Conceição, às vezes com aquelas conferências de imprensa um bocado... perante tudo o que tu disseste que eu subscrevo, eu posso acrescentar aí um ponto ou outro, mas eu acho que isso foi o que toda a gente viu. Tu achas bem a forma como o treinador do Benfica respondeu a um jornalista, quando fez uma pergunta tão simples quanto isto, acha que o resultado foi melhor que a exibição? Acho que há aqui duas coisas, nós conhecemos o Roger Schmidt daquilo que conhecemos, não me parece que seja um treinador cagão e que de repente mete as garras de fora e as medalhas ao peito e vai-te lixar. Não me parece que ele seja assim. Não sei se há alguma história ou não com este jornalista, não sei se em algum momento já fez ou não uma outra pergunta que incomodou, mas claro que é uma resposta que eu não gostei de ouvir. Guilherme. Agora, se vejo um escândalo nisso... Os adeptos, os adeptos... não, não estou falando... Então vejo que ganhei, vejo porque tinha acabado de ganhar, só isso. Não, não estou aqui a dizer que foi escândalo nenhum, mas que já condenámos atitudes de outros treinadores nas conferências de imprensa. Sim. Portanto, acho que esta... porque tu quando estás a ouvir uma conferência de imprensa, quando existe uma conferência de imprensa não é para os treinadores falarem com os jornalistas, é para os treinadores, os jornalistas vão ter perguntas para os adeptos ouvirem, porque os adeptos não podem ir lá fazer as perguntas, temos que ouvir aquilo que os jornalistas... às vezes os jornalistas fazem perguntas que não são pertinentes, são fora do contexto, aquela não me pareceu toda fora do contexto. Sim. Porque efetivamente o resultado foi melhor do que a exibição, e foi uma pergunta simples. Ouvir por em causa se o jornalista cede o Sporting, cede o Porto, porque é que está... não gostei, portanto isso é só uma nota que... Está a ceder à pressão, acho que eu... Está a ceder um bocadinho à pressão, porque ele o ano passado era um gajo amável, quando as coisas lhe corriam bem era super... A ganhar todos são amáveis. A ganhar... Sim, mas eu acho que a perder, eu lembro-me de um treinador que me marcou muito também ao início, o Bruno Lajo, que depois a ganhar, espetacular, depois quando começou a perder também começou a ter saídas infelizes, quer dizer, eu não sei o que é que a comunicação passa, eu não sei se de repente começam-nos a dizer que está tudo contra nós, somos nós contra todos. Eu não sei também o que é que se passa a dar dentro. Agora, aqui é estranho ouvir o Schmidt dizer isto, para mim, eu acho estranho, mas o ter mal perder, há muita gente que tem mal perder e consegue entender. Ter mal ganhar, eu acho que é pior do que ter mal perder, porque mal perder é uma situação que tu é na azia, não consegues gerir aquilo bem. O mal ganhar, eu já acho, já vou um bocado mais... Mas eu tendo, se calhar, a concordar um bocadinho com o Guilherme, quando ele diz que pode haver já ali qualquer coisa, porque o Schmidt, inclusive, há uma altura que olha para o lado e, tipo, pede tipo apoio, ou estás a ver, dá-me satisfação. Eu tive o cuidado de ir perceber quem é que tinha sido o jornalista. Quem é que é essa pergunta? Portanto, e é um jornalista da RTP. Pois. Ok. Eu não, necessariamente, não deveria. Nem sei se quer saber alguma história. Pois, nem eu. Não sei. Aliás, e nada disso, independentemente da história que haja, nada justifica aquela resposta. Mas isto é só uma parte. Vais falar do jogo, certamente, não é? Deixa-me só dizer-te, estou de acordo com o que tu disseste, eu acho que, quando dizes que o Benfica foi superior ao Sporting, aí se calhar não... eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Estava a dizer a primeira parte. A primeira parte, a primeira parte, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Vi o Benfica com muita atitude, com uma determinação muito grande, toda a parte. Portanto, o Rafa a correr a pressionar, o Musa a fazer um grande jogo, o Florentina a fazer um grande jogo, para não falar do João Neves. O João Neves começou logo num primeiro lance de cabeça, ganha uma bola de cabeça, acho que foi ao Ullmann. Foi. De cabeça ele ganha a bola de cabeça. O Pecanino é fenomenal. Dá gosto ver um jogador daqueles e temos que deitar as mãos ao ar de ver um jogador com aquela qualidade e com aquela capacidade nos nossos relevados, seja na Luz, seja em Alvalade, seja em Aroca, seja onde quer que seja, temos que rezar para que mais jogadores apareçam assim, porque sabes o que é que vai acontecer? Vai acontecer, ele vai-se embora, não valorizamos estes jogadores, eles vão-se embora, como os Bernardes, Silvas e outros assim, e depois andamos a chorar para eles voltarem para o nosso campeonato. Portanto, enquanto cá estão, vamos valorizar aquilo. Vamos valorizar, mas não achas que já houve exibições este ano em que alguns colegas deviam olhar para o lado e ter vergonha de ver o miúdo de 19 anos a dar todo e a fazer isto desta forma e hoje nem me apetece correr? Eu acho que sim, eu acho que sim. Estás a tocar num ponto importante, é que não é só a qualidade dele, é a capacidade mental e a capacidade de... Não é só, exatamente, não é a capacidade mental, não é a capacidade física, não é a capacidade de leitura e de perceber o jogo como ele percebe, é a qualidade técnica também, é tudo, ou seja, ele está num patamar completamente diferente. Ele faz o jogo como já tinha feito o jogo com o Porto. Sim. O jogo com o Porto na luz também é o João a rupiar sobre si próprio e a fazer aquelas maluquices e buscar a bola ao terceiro lugar. Agora vejo. Ele faz o mesmo. E jogador e gênio... Eu só ouvi a competir um erro, acho que eu... Sim, perdeu ali uma bola dividida que... E vou dizer mais, gênio que é gênio aparece nos jogos grandes. Sim, sim. E é o que ele tem feito, tem 19 anos. E ele... Já são 3 jogos grandes dele em que ele apareceu. O António. O António Silva com uma autoridade e com uma liderança impressionante. Já para não falar do capitão Otamendi. Otamendi foi... Foi absurdo, sim. O António Silva, a forma como ele, aos 90 e tal minutos, fazes o empate, e que ele vai e pega no João Neves, anda embora que a gente ainda vai ganhar isto, e tu vês... Essa imagem é linda, não é? Ele não é só o João Neves, ele vai buscá-los todos ali à linha. Todos, todos, todos. E o Otamendi empurrar, vamos embora, estava 90 e tal minutos. Tinhas feito uma segunda parte de cagada. Uma segunda parte muito fraca para aquilo que é a qualidade do Benfica. E isto... E olhas... E tu olhas e eu comentava e era assim... Tu olhas para o meio campo que o Benfica tinha, que era o Florentino e o João Neves. O meio campo da formação. Tu olhavas para o banco, estava a precisar... Estava a precisar de se mexer. E quem é que tu... Quem é que os adeptos estavam todos à espera que entrasse? Kiago Ovei. Kiago Ovei e Guedes. Né? O que é que... A primeira parte, como eu tu estava a dizer, muito equilibrada, acho que... Os últimos 10 minutos, acho que houve ali um ascendentezito do Sporting. E oportunidades. Ascendente com oportunidades. Teve ali um ascendente e culmina no golo. A segunda parte. Eu acho que o Benfica até entra... Até entra mais ou menos bem. E depois desaparece do jogo. Desaparece do jogo e eu não entendi as substituições que ele faz. Eu não percebo. Porquê é que existe a necessidade de ter que estar sempre a tirar o Musa? Quando o Musa estava bem no jogo. O Musa estava bem no jogo. Qual é a necessidade de ter que meter o Cabral? Se já toda a gente percebeu que o Cabral não está... Ainda não veio. Ainda não apareceu. Qual é essa necessidade em que o Musa tem que sair à força? O Cabral tem que entrar à força? O Florentino tem que sair à força? Porquê é que o Florentino tem que sair ainda para mais no jogo daqueles? Em que o Sporting estava a jogar na transição. E que estava a jogar com menos um, mas que é fortíssimo na transição. Jogadores como o Edward. Jogador como o Jokers. Eu acho que a saída do Florentino, eu também, eu era apologista dele sair se nós precisássemos ganhar. Mais para o final, eu acho que mais para o final. Mais para o final. Agora, o João Neves estava a fazer o jogo que estava a fazer. E de repente obrigas o João Neves a dar três ou quatro passos atrás porque saiu o Florentino. E é aqui que o Bé fica perto completamente. Depois metes dois na área. Mas agora quem é que leva a bola para lá? Como é que tu insistes? Como é que tu insistes? E o ano passado a insistência foi igual em determinados pontos da época em que o João Mário já não estava a dar o que estava a dar no ano passado e ontem teve claramente o jogo todo fora do jogo. Atenção, eu adoro o João Mário. Adoro como jogador aquilo que transmite, aquilo que transmite tipo o caráter, a personalidade do João Mário. É um jogador que eu gosto, gosto mesmo. Mas o João Mário está em um mau momento. E eu para mim ali era o João Mário vir embora e meter ou o Guedes ou o Tiago Oveia. Porque como é que o Tiago Oveia, que sempre que tem entrado, tem demonstrado, tem mostrado, porque lá está aquilo que o Guilherme estava a dizer, o querer, aquela garra, aquele sentir o clube como eles sentem porque estão lá uma vida inteira. Eu acho que nestas alturas... E há parte disso, é o tipo de jogador que ia empurrar. Ia empurrar, é um jogador desequilibrador, é um jogador agressivo, que vai de um para um e que fere o adversário e continua e lá está. Mas no final o que é que vale? No final não vale a pena. O Roger Smith mexeu bem porque acaba por ganhar com o golo do Tankstead. Olha que não. Não, mas é o que conta... Não é isso. Eu sempre disse que não é por dar certo que a coisa é bem feita. Tu alguma vez viste uma massa adepta tão crítica em substituições como aquilo que tem acontecido nos últimos jogos? Ultimamente. Eu não me lembro disso. Ultimamente não. E mais, e aí tu estavas a falar que não gostaste... Eu nunca vi no estádio, é gritar o nome de um jogador para ele o pôr e ele a seguir vai e mete-o, como foi com o Acácio Cuner. Tu não gostaste... A subiarela para o João Mário levou. Tu não gostaste da subiarela por causa do... Não gostei. Do Cabral e do Tankstead. Eu também não gostei. Eu também não gostei. Eu também não gostei. A determinada altura toda a gente estar a subiar o João Mário. Foi como eu. Foi porque ele não tem culpa. O João Mário não tem culpa. O João Mário está lá a fazer o melhor que pode. O João Mário tem que correr mais do que aquilo corre e tem que pressionar muito mais que ele. Mas ele não é um jogador que só foi... Se calhar não está num momento... Ele na época passada fazia. Não, ele nunca foi aquele... Mas basta não estares naquele momento. Mas quem é que o põe lá? Está bem. Quem é que o põe lá? Mas diz-me uma coisa. Diz-me uma coisa. Tu és capaz de apontar o dedo ao João Mário e dizer que ele não é profissional e que não tem atitude? Não. São coisas diferentes. Uma coisa é não conseguir dar aquilo que se quer no jogo, quer fisicamente, quer tecnicamente. Outra coisa é dizer que o jogador não está nem aí. Não. Eu acho que não podemos apontar o dedo a nenhum jogador do Benfica em relação a isso. Claramente o João Mário não está a atravessar uma boa fase. E tê-lo em campo 85 minutos é de levar os adeptos a... Sim, sim. E é desproteger o próprio jogador. E é estar a queimar o próprio jogador. É estar a queimar o próprio jogador. E no fundo não se entende porquê. Porque aquilo não saía nada, não é? E chegar e acabar o jogo e o treinador do Benfica achar que foi uma exibição de outro mundo e que foi uma vitória épica, sim. Foi uma vitória épica. Pela forma como aconteceu, foi uma vitória épica. Estás a perder aos 90 minutos. Acabas o jogo a ganhar 2-1. É um dos jogos do Estádio da Luz. Sempre. Esquece. Isso aí não tem hipótese. Agora, se falares em exibição, aquilo que foi a segunda parte, o Sporting, sentia-se o Sporting sempre com o jogo completamente controlado. Porque o que é que o Benfica fez o quê? Cruzamentos, pumba, pumba, bolas lá, pumba, pumba. Tu não vês uma ideia de jogo? Não, não. Se pensarmos, ou seja, se hoje os adeptos do Benfica acalmarem e olharem para aquilo que foi o jogo e dizer assim, ora bem, como é que o Benfica conseguiu criar oportunidades? Primeiro não criou praticamente oportunidades. O Benfica? Na segunda parte. Não, não. Estava a fazer ideias. Na segunda parte não criou. Na primeira parte criou. Na segunda parte não criou praticamente oportunidades. Se pensarem, se os adeptos do Benfica conseguirem ter o discernimento e dizer assim, espera aí, como é que nós chegámos lá? Chegámos lá, lá está pelo gênio do Di Maria, pelo gênio do João Neves, não é? Que curiosamente estás a falar, e bem, que o Benfica jogou melhor na primeira parte, mas na primeira parte o Di Maria teve desaparecido do jogo completamente. Completamente. Ele e o João Mário para mim... Andava ali enrolado no chão, atirava-se para o final. Os dois jogadores a menos. Mas eu digo que eu pessoalmente, um jogador como o Di Maria, um jogador como o Edwards, um jogador como... Tem que estar em campo, tem que ser o último a sair. Só mesmo quando não dá mais, só mesmo quando não... Porque de um momento para o outro saca-me um coelho da cartola e logo... E estás a perder contra o Sporting, na luz. Quer dizer, tirar o Di Maria é... Não sei se é arranjar um problema com ele, mas é qualquer coisa ali que pode não correr bem mais para frente. Mas se o Di Maria continuasse no mesmo registro, porque o Di Maria cresceu depois nos últimos minutos, começou a querer pegar no jogo. O estádio é abaixo, se o Di Maria saísse. Não, não, o estádio... Se o Di Maria saísse na segunda parte. Se ele continua a fazer a exibição que fez na primeira parte... Aí é diferente, sim. Agora, ele começa a aparecer, ele começa a... Sim, ele assumiu as regras. Tenta agarrar o jogo, sem muito sentido prático naquilo. Portanto, ele tentou, realmente estava a tentar e a coisa não estava a sair. Não foi o melhor jogo do Di Maria, isso não. Mas ele de um momento para o outro saca ali qualquer coisa. Agora, como é que o Benfica chegou à vitória? A pergunta é esta. Como é que o Benfica chegou à vitória? E tu vais-me responder. Duas formas. Ou não sei. Calhou. Foi por 4 centímetros. Calhou. Ou então, foi na garra, foi no querer, foi na crença. Sim, senhora, podemos aceitar isso. A pergunta que eu te faço a seguir é a garra, o querer e a crença vão chegar para atingir os objetivos todos desta época? Se as outras equipas tiverem garra, querer, ambição como é que vai ficar o resultado? Vai prevalecer a técnica. Tens que ter muito mais. Vai prevalecer o resto. Tens que ter muito mais. Tens que ter um jogo muito... Tens que ter um modelo trabalhado. Tens que ter soluções. Tens que ter alguém no banco que te consiga. Mas atenção, estou a falar do Schmidt. E já... Aliás, todos nós somos apreciadores do Rubén Amorim. Já falámos 50 mil vezes. Os dois treinadores falharam. Sim, sim. Os dois treinadores acabam por falhar. E não é porque... Porque o Rubén Amorim, a ganhar um zero e a estar a fazer o chuveirinho, ele diz que é para ganhar bolas aéreas. Tens que segurar é assim. A forma como o Sporting estava a jogar e que estava a controlar o jogo até determinada altura, tu se lanças, por exemplo, um Daniel Bragança, que é um jogador que gosta de ter bola, que valoriza a bola, que provavelmente... E os próprios golos do Benfica, eles aparecem sozinhos. O João Mário. O João Neves aparece completamente sozinho. Isso que eu ia dizer, os dois golos são os erros gigantes da defesa do Sporting. Sim, sim. Não é normal. Porque, repara, o João Neves chuta a bola na zona do penalti. Como é que tens os... Sem oposição. Os dez jogadores do Sporting, acaba praticamente quase todos. Acho que estava só o Nuno Santos quase que chega ao João Neves. Tenta chegar. Sim. Mas de resto estão todos dentro da pequena área praticamente. E o segundo golo é uma bola cruzada que os jogadores... Estão três jogadores do Benfica. Três. Três. O Cabral estava atrás. Estão três jogadores do Benfica em linha e estão os centrais do Sporting que estão... Porque nós falámos fora do jogo. Claro, evidente. Nós falámos do outro jogo da Liga Europa. Não. Do campeonato. Do campeonato, não é? Do que o Estrela da Amadora correu... Sim. Como é que ele tira dois centrais para pôr dois centrais? Eu entendi. E depois também falámos aqui. É assim, correu tudo bem o Amorim? Sim, senhora. Mas se tivesse corrido mal o resultado prático. Se não tivesse sido aquele, punhou em causa isto. Aqui foi igual. Mas eu aqui não conseguia entender. Eu com os outros dois centrais, a saída daqueles dois para entrar os outros dois, eu conseguia entender. Eu ali o Paulinho não conseguia entender, sinceramente. Mas chegares com menos um e meteres o Paulinho e manteres aquela carne toda lá na frente. Sim. É o que tu dizes. Paulinho tens a cara segurava-te a bola. Fechas a casinha, fechas a casinha e tens a qualidade e o Sporting tem essa personalidade e tem essa confiança de ter bola. Aqueles últimos minutos era... Sabes que eu acho que ao mesmo tempo há jogos que parece aqui que ele está escrito nas estrelas e que os achos estão todos alinhados. Sim, sim. Nós não controlamos, eles não controlam, os treinadores não controlam, os jogadores também quase que não controlam. E há um dado aqui muito interessante que é, há 30 anos que o Benfica não vencia o Sporting com uma reviravolta para a Liga Portuguesa e o último jogador a fazer o gol da vitória nessa reviravolta foi o Isaías que foi homenageado antes do jogo. Nós quando começamos a olhar isto tudo de fora parece que há coisas que têm que acontecer porque têm que acontecer e pronto. E é um jogo feliz para o Benfica mais um. Este então é de uma felicidade tremenda porque eu acho que nos próximos 50... Tiago, quando eu puder falar corta o microfone este é este, por favor. Não, não, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Posso dar uma coisinha só ou não? Só queria concluir aqui a minha parte do Benfica. Eu estou de acordo com vocês em praticamente tudo mas há algumas coisas que acho que era preciso acrescentar e veio um bocadinho ao encontro deixámos para ti que é aquilo que estávamos à pouca a falar da boa imprensa e da má imprensa todos nós gostamos do Ruben só que praticamente ninguém refere que o Ruben não ganha um derby ou um clássico há 10 jogos. Poxa. E isso também é curioso. Estás a fazer Sporting Porto e Sporting Benfica. Exato. E isso também é curioso no meio disto tudo. Outra coisa que eu acho que é interessante também realçar é que o Sporting chegou a este jogo com a moral toda em alta com a forte possibilidade de ficar a 6 pontos do Benfica e a 9 do Porto. Certo? Vai jogar com o Porto em dezembro portanto podia dar aqui uma machadada enorme para ser o principal e destacado candidato ao título. Ia apanhar uma equipa que estava em cacos que a grande probabilidade se as coisas começassem a correr bem ao Sporting era que começasse a haver e o Ruben sabe isso melhor do que ninguém naquela estrutura era que a pressão começasse a adensar-se e começasse toda a gente a assobiar e lenços brancos e não sei o que estava tudo preparado para isso como nós sabemos e a verdade é que o Sporting não conseguiu o Sporting começa a ganhar um zero contra a corrente do jogo porque o jogo estava equilibrado acho que ninguém merecia acabar a primeira parte a ganhar o jogo e o Sporting vesse a ganhar o jogo mas nós fomos ver Mas porquê que tu dizes isso? Porquê que o Benfica não merecia mais estar a ganhar do que o... Porque acho que foi equilibrado Sim, João a nível da... A Alfa vai à frente da baliza o Musa se pede penalti o Alfa mandou uma a trava o Di Maria manda uma que vai ao posto eu acho que o Benfica na primeira parte teve realmente muito mais... A Maria estava fora de jogo se não me engano Sim, estava fora de jogo Ah, estava fora de jogo Mas estava mesmo fora de jogo que foi marcado Penso que sim Mas de qualquer forma também tiveste depois tens o pote isolado em frente ao Turbino que ninguém falou fez uma boa exibição Sim Tirou duas bolas Tirou duas bolas E há outra qualquer que já não me lembro quem é que foi no cabeceamento se não estou em erro Diomande O Diomande, exatamente Ah, e há uma que não falámos também do Florentino como é que vais falhar na bola o cabeceamento Mas essa foi na primeira parte lá está Foi na primeira parte Mas repara Eu dividia se calhar a primeira parte em dois e se calhar os primeiros 22 minutos 25 minutos o Benfica já teve as melhores oportunidades e o Sporting depois acabou por ter boas oportunidades A grande diferença provavelmente foi realmente que tem Em termos de oportunidades se eu percebo o que ele está a dizer o resultado seria o mais justo mas alguém ir para ganhar era sempre o Benfica e não o Sporting Mas eu nem isso acho mas tudo bem Ok A grande diferença não há dúvidas nenhumas é que tens um gajo que tem um pé letal e que a primeira oportunidade única se calhar que teve no jogo todo fez aquilo Ponto Ok Mas se nós olharmos o Sporting tinha esta digamos cenourinha à frente de poder matar um adversário um rival direto e depois sabendo que ia jogar com o outro em dezembro portanto tinha aqui algo que era motivante O Sporting tem vários jogadores que não tiveram em campo O Pote por exemplo foi um jogador que mais uma vez não se viu Falam tanto do Pote para a seleção Exato É isso que eu Pergunto Vão tirar duas vezes isolado E falhou Vais tirar quem nas playstation É isso que eu quero dizer Mas lá está Isto é Como é que é? É o cair em graça É mais válido cair em graça do que ser engraçado E nós no Benfica Ou vocês no Benfica Corta essa merda Pelo Deus E no Benfica É uma coisa que eu noto de facto É que crucifica-se logo mete-se um jogador cá em cima por qualquer coisinha e mata-se o jogador como agora se está a fazer com o João Mário E no Sporting tens vários jogadores que são realmente têm tudo para ser grandes jogadores e que não estão a ser e que não são decisivos E neste jogo não foram decisivos O Sporting depois obviamente naturalmente é prejudicado por por ficar sem o Gonçalo Inácio que é um grande debate central Bastante sim Praticamente a segunda parte toda Uma explosão justa Justíssima Justíssima Quem é que sai para entrar o San Just? Morita? Não Morita mais à frente Saiu o Edwards Sim o Edwards E o Edwards era um gajo que estava que estava Mas que até o Edwards era o paizinho do Guió quer dizer ele que lhe estava a dar ali É verdade Mas até o próprio Edwards foi praticamente controlado o jogo quase todo pelo Morato Muito no chão também Muita hipoção Muita procura falta Mas lá está E o Morato controlou bem 7 no golo Que a bola vai para o lado Deu-lhe espaço Acabou Mas onde é que eu quero chegar? O Sporting tinha o jogo controlado mas porque o Benfica é inofensivo Repara O Sporting nunca foi testado Para o campeonato? Não estou a dizer ontem Sempre Ontem o Sporting não foi testado O Benfica nunca encostou as cordas Não podes me dizer isso sempre Esta época ainda Qual foi o jogo em que o Sporting foi testado este ano? Ainda não tinha sido Eu acho que o Benfica Eu acho que o Benfica Acho que foi a primeira vez que o Sporting foi o primeiro jogo Eu vou dizer Tu o Sporting as cordas Esquece Só nos últimos 6 minutos 10 minutos Mas o encostar as cordas nem sempre tens estes jogos de encostar as cordas quando as equipas são muito são muito iguais Mas lá está Aquilo que eu digo Mas ontem tinhas mais um jogador em campo Estás a falar na segunda parte Estou a falar na primeira parte Na primeira parte Mas aí é natural que não fosse encostar as cordas E eu notei uma situação que eu acho que fez a diferença no período em que o Benfica teve por cima O Sporting sai sempre para jogar da mesma maneira Monta os 3 centrais Monta a linha 3 sobe os 2 laterais e os 2 alas vão para o espaço interior E os 2 médios neste caso o Morita e o Ilman ficam ali à frente da linha de 3 a dar solução para depois se rodarem e ficarem de frente para o jogo e terem as opções depois todas as opções lá em cima E o Benfica conseguiu controlar muito bem isso até determinado ponto que era que tinha para esses 2 homens tinha sempre 4 punha o Rafa e o Musa e depois por trás deles depois tinhas o Ilman e o Morita e depois logo a seguir tinha ou o João Neves ou o Florentino ou o Di Maria e o João Mário e fechavam e fechavam ali então estava muito difícil deles saírem o Benfica ganhou muita bola nessa pressão depois determinado momento aquilo deixou de funcionar começaram a ficar mais afastados e depois quando sai o Florentino claramente tu deixas ter esse porque fica ali um bocado mais anárquico aquilo não é que na por cima perdes o jogo que o Florentino estava a fazer que eu acho que estava a fazer um bom jogo e metes o João Mário e estava a fazer um mau jogo portanto perdes as duas formas o Florentino muito mais agressivo naquele momento de pressão o João Mário sempre a chegar mais tarde acabas por perder e eles acabaram por quando falas em encostar as cordas não foi encostar as cordas mas houve momentos que eu senti que o Benfica estava a controlar e estava a dominar depois na segunda parte não depois na segunda parte isso aí lá está mas sem razão aparente que ainda mais tinhas mais um jogador porque lá está eu deve-se muito na minha opinião deve-se muito à forma como ele mexeu é que ele mexeu muito mal sim 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 porque a coisa estava a correr bem 11 para 11 quando o Sporting fica a jogar com menos um eu acho que aquela pedra as pessoas às vezes pensam por tirar um neste caso tiram um trinco metem mais um avançado que vão criar mais oportunidades não não tem nada a ver porque para mim o Florentino estava a ser aquele equilíbrio pivô estava a ser um pivô indispensável para dar liberdade aos outros todos sim também acho assim e a partir do momento que tu tiras aquilo fica o João Neves e o João Mário fez-me lembrar muito quando jogava o Osnes e o Cox quer dizer ninguém sabe quem é que vai aparecer na área quem é que fica a fazer pá apareceu-me apareceu-me pronto mas só para acabar uma raciocínio em relação a isso o Sporting foi que de facto não foi apanhou um adversário que não não lhe causou grandes problemas à exceção do final e eu acho que esse final coincide precisamente quando ele mete o Gonçalo Guedes porque o Gonçalo deve-se me entrou bem além de dar aquela qualidade toda que ele tem entrou com uma atitude para ir para cima e que é aquilo que o Guilherme estava a dizer que eu acho que o treinador não está a explorar tanto com o Gonçalo como com o Tiago Gouveia pá a ideia que eu tenho em relação ao Tiago Gouveia e se me permites também é que ele foi um jogador que ficou no plantel contra a vontade dele é a sensação que eu tenho de fora ok e que porque ou o Benfica não arranjou um clube que achasse adequado para o jogador mas que vê potencial no jogador ou alguma coisa dá uma sensação que aconteceu e ele tem no ali pá e se calhar custa-lhe um bocadinho aceitar que o jogador possa ser útil mas isso ele tem é que ter humildade e tem que aceitar que o miúdo é bom jogador e é benficista acho que isso aí vocês devem valorizar tanto como extremo mesmo como lateral bem trabalhado porque quando jogas com os três centrais quando jogas com os três centrais com os três centrais então é claro isso aí claramente porque é um jogador raçudo é um jogador raçudo é aquilo que eu dizia da outra vez o Tiago Gouveia ou o João Neves para ele ir à Belize eles vão sentem sentem o emblema sentem a camisola olha já agora deixa-me dizer uma coisa hoje vi nas redes sociais um vídeo de uma confusão com uma adepta do Sporting que lhe tiraram o casco de colo o que me disseram é que essa adepta teve várias vezes a provocar principalmente depois do golo e não sei o quê e depois aquilo que correu mal não é? e eu tenho que dizer que eu fui ao estádio e estava com uma pessoa do Sporting ao meu lado e que teve sempre várias pessoas nem houve bocas nem houve tudo respeitado e vi inclusivamente pessoal abraçado e tudo ali na coisa isto também obviamente eu não vou para a casa de alguém enchevalhar o nome da casa como é óbvio já está estiveste lá no estádio pelos vistos e viste há muita gente que só vê o que lê e eu por acaso acho que eu tenho sim mas isto depois destas informações vêm cá para fora e dá a sensação que é tudo uma salvajaria exatamente e daquilo que eu vi admito que haja bocas admito que haja um gajo engraçadinho que bebeu mais e que manda um comentário ou não sei o quê é pá mas eu isso não aconteceu eu fui com a minha filha a minha filha o avô conseguiu mudá-la mudá-la de de lado portanto ela era só ela era só sido benfica foi para foi para o Sporting o avô numa altura que eu passei cá há menos tempo conseguiu-lhe dar a volta e é Sportingista e gosta e tudo bem está tudo certo ela quis ir porque sempre que foi o Sporting ganhava assim ela lá dizia isso estive com ela passei por todo lado nunca ninguém se meteu com ela nunca ninguém mandou uma boca houve inclusivamente passou um senhor e deu-lhe assim tipo uma mãozada vamos ver se isto hoje vai dar certo portanto era alguém que não estava identificado com o Sporting mas viu-se que era Sportingista e tudo a rir e eu acho que o futebol tem que ser assim não tem que chegar a esses já bem embaixo só os problemas vamos falar de política hoje não deixa-me deixa-me só fazer uma coisa e isto é para tu fazeres para tu fazeres não vais cá com merdas de perucas nem nada não, não, não isso é para tu fazeres porque ele não faz tu vais meter uma pergunta no Instagram dizer assim gostavam que fosse o Guilherme Cabral o nosso Guilherme Cabral a fazer o vídeo de entrada dos jogos do Sport Lisboa e enfim ainda bem que falas nisso falavas tanto dos vídeos tanto a... mas já está a queimar já está a queimar não, não estou a queimar nada vamos lá aquilo é que é o vosso vídeo aquilo é que é o vídeo XPTO que tu fala eu vou-te dizer olha a voz é mais do que na rachada que a minha eu vou-te dizer eu vou-te dizer eu não sei quem é não sei eu vou-te dizer mas tu é na zalada meu tu meteste aí esse aileron eu uma das coisas uma das coisas que fiz eu não vou falar do tema uma das coisas não, não, não eu não estou a falar contigo estou a falar com ele uma das coisas que eu fiz que eu não era para ir não era para ir ao estádio e a minha filha é que me chateou muito queria ir, queria ir, queria ir pronto o meu filho também queria ir e eu só podia levar um ok levei a minha filha e disse olha vou-te levar porque vais ver o que é um espetáculo porque aquilo é um espetáculo que se vê antes do antes do jogo tem aqui toda aquela envolvência o jogo de luzes os LEDs aquilo é digno de se ver eu acho que é muito americano aquele show todo que fazem e ela está bem e realmente ela quando começa aqui a dar aquelas as luzes ficou em sentido ela começou a olhar e ficou ali aquilo dá e o vídeo pronto ela gostou não lhe diz nada porque se fosse do Sporting diria-lhe mais qualquer coisa como é lógico mas aquela aquela adrenalina aquele aquele arrepio que dá quando nós estamos lá e quando aquilo acaba só dá vontade é saltar lá para baixo para ir jogar ou para ir fazer não sei o quê tudo muito bom mas o vídeo não é o vídeo percebes o que eu estou a dizer sim sim eu já tinha visto o vídeo anteriormente aquilo que eu digo é o vídeo não é o vídeo a voz não é a voz e eu acho que não há problema nenhum em que temos um adepto que é benfiquista confesso ferranho e que parte de metade da vida dele ou mais de metade daquilo que é o coração dele é benfica que tem Deus deu-lhe um dom verdadeiramente inacreditável para fazer este tipo de situações eu gostava eu gostava enquanto sócio e adepto do Benfica e não é por ser amigo dele é porque revejo mesmo aquilo que eu ouço dos vídeos dele aquilo que os trabalhos que nós profissionalmente temos juntos e alguns trabalhos temos feito aquilo que eu vejo que ele posta no no youtube na página dele do youtube em que toda a gente pode ver não só do Benfica mas da seleção sobre os treinadores uma série de vídeos em que a voz dele é realmente diferente e a forma como ele compõe as coisas como ele aquilo leva ao arrepio leva à lágrima leva aquele sentimento que todo o benfiquista todo o adepto gosta de ter no seu clube e nós nós Benfica e agora falo aqui um bocadinho de nós Benfica nós Benfica temos o privilégio e a felicidade de ter um adepto que tem esta qualidade tremenda tem esta vocação ímpar que os outros clubes não têm os outros clubes não têm têm outras coisas podem ter outros adeptos que fazem a mesma coisa mas esta voz do Guilherme esta forma de apresentar o vídeo a forma como ele elabora as coisas somos únicos epá e eu é uma tristeza ver eu perguntei e a minha filha disse assim olha lá agora o vídeo já viste os vídeos do Guilherme diz lá é muito melhor eu não percebo como é que não aproveitamos isto e então o Guilherme poderá dizer porque é que não faz vídeos se ele quiser nem quer chamar o Guilherme para aqui o que eu ia pedir se é que eu estou a ser surpreendido com isto agora tu queres uma queres uma sondagem quero uma sondagem se é que eu mando alguma coisa e está aqui oh Bruno desculpa lá mas a resposta eu posso te dar a resposta sabes porquê? eu quero ver tu queres ver com os teus olhos mas eu vou te explicar até podes pôr assim até porque nós temos a partir do momento em que eu faço parte deste projeto a resposta é óbvia não, não, não não, não não, mas eu posso ir mais longe vou fazer uma informação que vocês não têm mas o que eu te vou dizer é outra coisa ainda não é só no Benfica é que a ganda puxa saco se fosses se o Guilherme fosse do teu clube não interessa lá está devemos escrever um vídeo de batizada à volta se o Guilherme ok já percebi ok se o Guilherme fosse do teu clube gostavas que o vídeo fosse feito por ele nem precisas ser de Benfica ou não nós somos acompanhados por muitos esportinguistas muitos policistas mete isso no Spotify se ou não não é no Spotify é no Instagram ok mete em todo lado todo lado tu queres meu batizado e mais o quê quero ver é um batizado e com música faço o batizado faço o 20-50 vou-vos dar uma informação pode dar-te um bocadinho já um lá miré sobre a resposta que vais ter nessa sondagem e isto eu vou dizer juro por tudo que é verdade já não é a primeira vez que me acontece esta semana aconteceu tive um evento na sexta-feira perto de Lisboa e quando aquilo estava a terminar eu estava a me ir embora e fui à casa de banho e veio um tipo atrás de mim e eu ok normal casa vem de homens e estou a sair e o gajo vem atrás de mim outra vez e eu opa 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 e então olho e é um rapaz com ele se estiver a ver pelos vistos ele vê o programa vai poder confirmar ele chega ao pé de mim e diz-me assim oi desculpe você não devia falar com o Guilherme da maneira como fala e eu qual Guilherme? o Guilherme? o Guilherme é do Benfica e está a sofrer como nós todos e portanto sim, tu maltratas o rapaz eu não maltrato nada mesmo tu maltratas o rapaz eu falo com ele normalmente eu acho que graça foi mais naquele a seguir ao naquele almoço que ele teve de 4 horas e meia foi eu falo com ele como falo mas é que nós somos amigos somos os 3 amigos portanto isto tem muita graça somos amigos aqui só o gasto de piada é a tua doença é isso mas é aqui que somos amigos porque assim que saímos daqui a gente nunca vai jantar é tudo mentira claro nós nos damos nem nos palamos não se posso ver a aparência mas eu gosto é com a tua doença eu sei e também gosto com o teu benfiquismo ora bem ora bem vamos já estar não, olha o Guilherme não percebeu o piado tu não tinhas eu gosto da tua doença e também gosto do teu benfiquismo que bravo o Guilherme não percebeu olha tu não tinhas umas perguntas acho que fartaram-se fazer perguntas desculpa lá eu sou secretário-geral mas eu passei-vos essa merda vocês se leiam se quiserem abre lá é isso meu não posso fazer mais nada agora tu vou-vos passar aqui o que me mandaram isto já vai com quanto tempo? também ninguém está na hora de irmos jantar eu hoje não posso anda lá não posso não posso por favor hoje quer ele apagar não pode hoje não podes por acaso era para ir a semana passada o gajo lixou-se aconteceu-lhe aquela cena e ele não estava à espera e aquilo olha já está está bom escuta lá o que aconteceu o que aconteceu fui eu que paguei não fui depois eu pensava que aquilo ia pedir o código não pede eu continuo a dizer agora vai coisa e ele não não eu quero ver se as cartões eu queria ficar a brilhar já fui eu assim estamos assinando de mim a pedir o código agora não agora é parte até 100 euros eu acho que eu acho que no restaurante ouviu-se coisa tão trabalhar mais bem então o que é que temos aqui é preciso lembrar qual foi a pergunta houve uma pergunta tu devias devias dizer ou devias explicar quando for as perguntas para não pergunta para o Pedro pergunta para o Guilherme pergunta para o Bruno pronto se não depois andamos aqui então tu queres um batizado e tempo de antena exatamente pronto então pergunta que nós colocámos foi na tua não fica para a próxima exato não é hoje mas isto nós colocámos esta semana já agora antes do jogo depois daquele daquele cenário todo a arder na tua opinião o que se passa no Benfica o que mudou para pior não é e então vale a pena falar aqui assim por alto falamos não só para ver o que é que a malta diz aí pá cuidado não te estabelizes agora o Benfica está a ganhar não estabelizes o Benfica não não é de estabelizar nada mas basicamente eu acho que a maior parte da malta o que diz é que o sistema tático é o mesmo não há planos B não há não há adaptação ao adversário tudo normal que é tipo autista que não que não se adapta ou a equipa que tem à frente desorientação pronto há quem diga que são os jogadores eu por acaso acho isso um bocado descabido eu acho que os jogadores já mostraram o contrário sim 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 acho que este jogo foi cabal acho que foi uma prova cabal disso foi uma prova cabal de que eles estão com o treinador e estão com o clube acima de tudo não querem estão com o clube sim acho que acima de tudo estão com o clube mas pronto então está feito está está feitinho cá estaremos no próximo o que é que vão jantar sushi ah isso agora hoje não vamos à marisqueira por acaso porque prefere ir à marisqueira pá já que aí olha ali olha ali olha lá para cá como é fazer antes assim era gás para ir mas não posso já já ia para ir já ia já ia para nada olha não queres te despedir com o público e ela dizer voltem sempre e assistam mete lá a boca só para dizer adeus e tens de chamar a atenção não as perdes pela demora há de haver uma nova aposta mas não tem câmera hoje aqui meu onde está a câmera está ali ah vou a ver bora 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 aí está ele olha para aqui Bruno Bruno fala aqui fala fala para nós anda Bruno olha para aqui e diz voltem sempre não assistam sininho não é como é que como é que se faz já nem sei como é que o gás faz este foi qual não interessa não interessa mas já são muitos então foi mais um um podcast mata mata não se esqueçam de nos seguir no tiktok agora seguem de certeza todas as redes sociais é o carnaval este ano o youtube não se esqueçam do sininho do sininho e pronto e para a semana estamos cá para dizer mais porquê nossa senhora um grande abraço um grande abraço até para a semana ok foi um prazer meus senhores um abraço um jantar muito bom divirtam-se vejam lá que não vos caiam nada mal eu acho que eu devia ir assim jantar mas olha eu agora estou eu agora estou curioso mas eu agora estou muito curioso para ver o que é que tu vai tocar ui ui vamos já para andar vamos já para andar não eu acho eu acho que é o meu último programa até a próxima espera me aguarde o que é que tu vai tocar depois dessa Marineide o que é que tu vai tocar essa merda com o visto e o público cara o que é que eu vou te ensinar o chefe esse programa não vai para o youtube vai tomar a minha pasta fonex olha lá o que é que tu vai tocar o que é que tu vai tocar